Carlos Hermes de Oliveira Tocantins, de 39 anos, foi encontrado ontem à noite na zona rural do distrito de Sapucaia. Em conversa por telefone com a esposa de Carlos, Sayonara Tocantins, ela contou que um taxista que o levou ao distrito foi quem avisou a família onde Carlos se encontrava após a reportagem exibida pelo Super Canal. O esposo de Sayonara estava hospedado na casa de um senhor, em Sapucaia. Sayonara disse que Carlos chegou à residência batendo na porta e pedindo para entrar. Segundo ela, Carlos ainda apresentava estar deprimido e um pouco transtornado, mas apesar disso, felizmente estava bem. Além do mais, por coincidência, o senhor que o acolheu já é conhecido da família. Carlos saiu de casa na madrugada desta quarta, depois de sofrer um surto dizendo que estava cansado de viver e que a vida não tinha mais sentido e que tinha perdido o filho dele de 10 anos, que vive na Inglaterra, para sempre. Sayonara acredita que o desaparecimento de Carlos esteja totalmente ligado ao filho que ele teve com a ex-mulher que mora na Inglaterra, também brasileira. De acordo com ela, a ex-mulher o impede de ter qualquer contato com a criança. A partir de agora, conforme Sayonara, devido ao possível quadro depressivo de Carlos, a família irá buscar todo o tratamento médico necessário para que ele possa se recuperar.